Minha bênção recebi, Senhor, voltei com a padeira de semento no céu, que eu não posso sair. Derrava fogo no céu, ó Deus, venha alegrar seu povo. Levamos a bênção pra casa, Senhor, e eu vou buscar de novo. Derrava fogo no céu, ó Deus, venha alegrar seu povo. Levamos a bênção pra casa, Senhor, e eu vou buscar de novo. Se você vai buscar de novo, aí eu vou lhe fechar, vamos lhe fechar essa noite. Aleluia! Amém. Deus está desde voltar, foi Ele quem chegou primeiro. Chegou com a bênção e vencer em pé. Para a igreja e para os seus obreiros. Afalma o tempo, partilhe o clamor. Afalma a mulher e cada ideia. Se está com o Senhor agora, receba a sua bênção e não saia sem ela. Derrava fogo no céu, ó Deus, venha alegrar seu povo. Levamos a bênção pra casa, Senhor, e eu vou buscar de novo. Levamos a bênção pra casa, Senhor, e eu vou buscar de novo. Amém.